Começou a troca de showroom aqui na Castelo Móveis Decorações e pra você renovar sua casa, dar uma repaginada nos seus ambientes todos os produtos, todos os móveis vocês conseguem parcelar em 12 vezes no boleto e começar a pagar só na Páscoa é isso mesmo, praticamente mais de 90 dias pra começar a pagar ou então se você preferir, você consegue parcelar em 18 vezes e tem 30 dias pra começar a pagar além disso, temos peças especiais aqui no showroom com descontos extras 60% de desconto, é isso mesmo é o que tá essa cadeira, cadeira Vani maravilhosa assinada pelo designer Alexandre Casper e essa cadeira, gente, foi premiada em Milão em 2021 é isso mesmo, ela é extremamente confortável a gente tem 4 unidades dela revestida atrás no couro preto na frente num linho com algodão cinza toda na madeira preta e olha o preço, com 60% de desconto de 4.546 por apenas 1.818 é isso mesmo e essa mesa aqui, que ela é 2 em 1 é uma mesa de jogos ela tem 1,30m de diâmetro e se vocês virarem o tampo num movimento super simples, super fácil a parte de veludo verde essa parte do feltrinho verde que é pra jogar vira e vira uma mesa de jantar além disso, nas laterais tem as gavetinhas pra você puxar e aí tem o apoio pras cartas também pras peças quando você for jogar e olha o preço dela também com 60% de desconto à vista de 6.163 por apenas 2.465 essa é a hora pra deixar a sua varanda gourmet a sua sala de jantar até mesmo o seu espaço comercial você quer fazer um ambiente de vivência um ambiente descontraído, né? pros colaboradores essa é a hora de deixar esse ambiente prontinho então eu faço convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco número 1212 a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco e a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco e a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco